Nesta sexta-feira, o IBGE divulgou informações inéditas sobre o mercado de trabalho brasileiro. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua vai analisar o cenário do emprego a cada três meses. Os primeiros resultados da PNAD Contínua revelam que a taxa de desocupação teve queda no Brasil. variou de 7,9% no primeiro trimestre de 2012 a 7,4% no segundo trimestre de 2013. Em relação à população desocupada no país, registrada entre abril e junho de 2013, o levantamento do IBGE mostra que eram 7,3 milhões de pessoas. O número se manteve estável em relação ao segundo trimestre de 2012. Este índice sobre população desocupada está relacionado às pessoas que não tinham trabalho e procuravam por um em determinado período. A região sul apresentou o menor percentual da taxa. Na outra ponta, a região nordeste apresentou 10% de desocupação. No segundo trimestre de 2013, a taxa de desocupação foi maior entre as mulheres, contra 6% para os homens. Por faixa etária, a maior taxa apurada foi entre os jovens de 18 a 24 anos e fechou em 15,4%. Se considerado o nível de escolaridade, o maior nível de desocupação foi verificado entre pessoas com ensino médio incompleto. A taxa também foi superior à média nacional. Já a população ocupada cresceu de 89,6 milhões de pessoas no segundo trimestre de 2012 para 90,6 milhões de pessoas no segundo trimestre do ano passado. No segundo trimestre de 2013, 76,4% dos empregados do setor privado tinham carteira assinada, alta de 0,9 ponto percentual em relação ao segundo trimestre de 2012. A PNAD Contínua é um levantamento nacional que vai ser divulgado a cada três meses e vai substituir outros dois estudos. A Pesquisa Mensal de Emprego, que abrange seis regiões metropolitanas, e a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, que produz informações referentes ao mês de setembro de cada ano. Os dados referentes à evolução trimestral do mercado de trabalho no Brasil já começaram a ser apurados em mais de 211 mil domicílios de 3.500 municípios. Pela nova metodologia, cada domicílio vai ser visitado durante cinco trimestres consecutivos.